Aqui é o lugar que está o tempo todo com você. É daqui que a gente chega na sua casa. A gente escuta bem de perto a sua história, a sua versão das coisas e a gente transforma tudo em informação que acaba interessando a outras pessoas também. A gente quer você bem informado, que você se distraia, que possa rir, se divertir e se emocionar também. É por isso que nós da Record TV Goiás fazemos parte da sua vida há 30 anos. A gente dá bom dia e a gente vai junto até o Boa Noite. Olá, bom dia pra você. Muito bom dia pra você também aí. Muito bom dia, bom dia pra você. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Você que está no campo, está na cidade. Esse é Cidade Alerta no ar. Vem comigo, vem comigo. Boa noite pra todo mundo. E queremos continuar assim. Cada minuto do nosso dia é feito de muito trabalho pra você. Record TV Goiás. O tempo todo pra você.